Hoje, dia 27 de agosto, é comemorado o Dia do Psicólogo. E para falar um pouquinho melhor sobre essa data, eu converso agora com a Isaura Gomes, que é psicóloga aqui da cidade de Coromandel. Isaura, eu queria que você conversasse com a gente, com o pessoal de casa também, a importância de celebrar o Dia do Psicólogo. Essa data representa para nós um instrumento de luta, para que nós possamos revigorar e renovar o nosso compromisso com a vida humana e com a sociedade. E é ao lado da sociedade que vamos caminhar nas causas mais necessárias e que carecem de uma intervenção do psicólogo socialmente e eticamente comprometido. Isaura, e durante este dia 27, também durante a semana, tem alguma ação especial acontecendo aqui na cidade de Coromandel? Sim, nós, Faculdade Cidade de Coromandel, através do curso de psicologia, estamos com a quinta semana acadêmica, em que vários psicólogos da região estão conosco, debatendo assuntos que são importantíssimos para a informação dos nossos alunos, futuros psicólogos. Além disso, aqui em Coromandel também já foi implantado o Plantão Psicológico Online. Queria que você falasse um pouquinho desse atendimento, que é oferecido de forma gratuita a toda a população, tanto da cidade como da zona rural também, não é isso? Através desse plantão, nós continuamos os atendimentos psicológicos em Coromandel. A nossa cidade não ficou desassistida, em um momento tão crítico na história de toda a humanidade. E eu quero agradecer a adesão de vocês, a população de Coromandel fez a diferença, abraçou este projeto, e possibilitou o exercício da psicologia em tempos de pandemia. Isaura, e falando ainda sobre esse tempo de pandemia, a gente percebeu que todo mundo teve a sua rotina modificada de alguma forma, que seja por meio de estudo, que seja por meio de trabalho, por meio do lazer. Tem alguma dica que você, como psicóloga, podia passar para a gente, para a gente encarar esse período aí que já são vários meses, de alguma maneira mais leve, menos pesada? Ok, né, são notórios aí os efeitos desse momento para a vida psíquica das pessoas. A importância é que essa saúde mental seja cuidada e zelada cotidianamente. E nós, profissionais da psicologia, estamos internamente à disposição, como facilitadores desse processo. Obrigado. 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 Obrigado.